Copa em Debate, estou falando aqui direto do aeroporto de Guarulhos e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista rapidinha, mas exclusiva, com uma grande personalidade do futebol. Assistam aí e vejam o que essa pessoa tem a dizer para todos aí da mesa do Copa em Debate, falou? Um grande abraço. Bom, olha, eu estou aqui com o Júlio, ele disse que vocês entendem de futebol, eu estou falando da Copa, vocês não entendem nada. De todas as maneiras, um abraço para a Copa em Debate. É isso aí, um abraço. Vocês não entendem nada. Uma surpresa, na lateral esquerda, Roberto Carlos. Vocês não entendem nada. Imagina só o Cacá saindo do... Vocês não entendem nada. Dá para o Brasil, Brasil, jogar bonito e ganhar a Copa. Vocês não entendem nada. Um time ruim, com possibilidade de ganhar, ou um time bom, com possibilidade de ganhar. Vocês não entendem nada. Mais espaço, agora é uma correria total. Vocês não entendem nada. A última Copa, quem ganhou ali? A Itália? Vocês não entendem nada. De todas as maneiras, um abraço para a Copa em Debate. É isso aí, um abraço. Obrigado pela simpatia. O pessoal está gravado então, hein? E esse ano nós vamos ganhar, né? Se Deus quiser. O time que está aí, está todo mundo reclamando, nós vamos chegar lá. O importante é ganhar. É isso aí. A gente é alemã. Se assiste futebol. Se assiste a amarela. Vocês não entendem nada.